Deixa eu te contar uma coisa, comecei até a gravar que isso aqui vai ter que aparecer no vídeo O cara que começa a pegar minha prima e não me avisa, né? Não, não Como é que isso é? Não, não, pegando minha prima e não me avisa, se eu não é uma puta, cara Vou ter que bater no Lucas, amigo Deixa eu achar esse desgraçado Imagina o Lucas, a costa do mulher, cara? Eu achei que não gostasse Tá, não, eu até fiquei feliz, né, cara? Minha prima, né, cara? Vai tomar no cu nem pra contar, né? Desgraçado, cara Perto, vem a carro na costa desse Lucas, que a gente vai prender Mas ele é o chefe Mas quem cê foda aqui? Seja o Rei Leão Oi, Rei Leão, eu sou o Simba, então Eu sou o Timão Tá Não, não, como é que tu não me conta, né, cara? Teve que teu pai me contar, né, cara? Não, não Eu não sou o Proqueiro Teve teu pai ou o Proqueiro, né? Me conta o... Ah, que vacilão Nada Ah, não Ah, não Não, não Não, não Casal bonito, casal bonito Mentira Não, não, não Não sei, eu falei, né, cara, ontem eu falei Mas o que que tu tem na cabeça? Aquele piá não presta Não, não É se dito, o Lucas come mais gente que eu Aí não dá, né, aí ela vai O Atu tá namorando, tu é capaz de comer, só comer mais uma Não, 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 eu falei o Lucas Não, não, eu falei o Lucas Não falei o Lucas O Renan entende as coisas erradas Oh, chegou Grand, excelentíssimo, Kevin Kevin saiu da parte Saiu? Desgraçado, então errei Eu não achei um carro aqui, agora ele entrou Agora ele entrou Oh, tia, para o carro aqui que eu vou precisar Agora ele saiu Oh, ele tá achando que ele é um pênis, né, cara? O que que apareceu aqui? Ah, quando eu roubei o carro, né, meu Oh, oh, é que eu tô com uma mão só, peraí, tava funcionando o saco Oh, o Renan tá dirigindo aí, vamos lá Não, eu tô no celular aqui, eu tô trovando gente aqui, ó, meu Não, mas tava jogando o Renan no volante Sei que é do carro, é do Kevin Ele tá viajando, Beto O Kevin não tem um carro branco desse? Não Não tem um carro branco, Kevin, para com isso Tu é mais carnavalesco Cara, minha internet tá muito ruim Olha, o Kevin nem tá com a gente Ah, bum Nossa, esse quinto carro é a mesma cor, né Fica Tá, já acionou, não trouxe aí, ó Ah, tem que esperar o Kevin Vamos, Kevin, tá de gaiota? Já podia ter Podia ter comida louca já E ter voltado Já que eu não vou entrar ainda Cadê? Eu tô na seção de seis ou não? Não sei Não Tô indo Mas aqui tem meia dúzia, meu Nossa, tá cheio de gente online aqui nos amigos Tem dez aqui, nós já saímos três, né? Vamos fazer um golpe hoje? Dá pra fazer também Dá tudo pra mim, a porcentagem, tô precisando de dinheiro Mas que dinheiro, eu tenho 500 mil aqui e não tô reclamando Quem? Você tem 500 mil? Você tem um monte aí Mas você tem tudo já Eu não tenho nada Tem que assistir os vídeos, cara O Renan é pobre É 5 milhão, né? É, eu tenho 5 milhão E o Renan, não é 5 milhões? Eu vejo lá também Não, o Renan é 500 mil, meu Renan é um pouco a menos 500 mil, eu vi um símbolo lá hoje Confundi os vídeos Confundi os vídeos Tem que ler a legenda Ou os números O Lucas tem bem mais que isso Ah, o Lucas é filho de hacker Não, mano Kevin, vai demorar oito Nós vamos te buscar aí Estou no ar Pega o jato, em busca aqui Estou nas nuvens Você conhece essa garagem aqui? Olha aí Ah, muito útil Vamos ver Sai daí que eu tava olhando o celular Não sei onde tu tá Já, já tinha visto Nossa, tá todo mundo igual Uma coisa ali Vamos ter que tirar uma foto Vamos lá, Guilherme, tirar uma foto Vem cá, cadê os três? Junto aqui Não, não é pra dar tiro, Beto Pra tirar uma foto Não sabe a diferença Não, não é Põe um travesseiro aqui Olha, vocês vão atrás de mim ali Que o cara é meio boca aberta, sabe? Daí ele vira a câmera pro lado errado Beto, tu não tá fazendo a foto Tá Fica aí, Beto Fica ali, desgraçado Agora que eu me virei Tu saiu do lugar Não, não, tu tá Vai, a direita, Beto Direita, Beto A outra direita, Beto A outra direita Aê, Beto Coisa linda Fica parada aí Aê, a fotinha Ó, a fotinha Ó, a fotinha Ficou bonita, cara Não dá pra voltar no Orkut Essa aqui O Lucas, tu deu dois balazos na bunda ali Eu acho que tu perdeu meio lado da bunda Eu vi que tá me doendo o cox aqui Achei que era pimenta Achei que era a malagueta do meio-dia Vamos, Kevin, desgraçado Tô indo aí Mas que amor? Não tem amor? Não adianta puxar saco Fica o cabjão de amor, irmão Pare, só Só entra na sensação Só chamar de amor É, o Sean convida ele aí, Lucas Não tô chamando É, viu? Viu, depois que eles começam Viu, Beto Depois que eu começo a pegar a prima do cara Ele fica mais obediente, tu viu? Antigamente ele não ia me obedecer Bah, cada um Que isso? Eu ia dizer que que fuzca é esse? É o fuzca branco e o fuzca preto É, agora eu sei porque Que o Kevin nunca tem dinheiro Ele fica sempre pintando os carros A gente se decide Quer um arco-íris, Kevin? Bora, troca esse cor Tu gasto muito dinheiro Com o cor, se não tem ideia Ainda bem que tu não é mulher, né? Ainda bem que a mulher do jogo sou eu, né? Não fico trocando de culpa toda hora Eu tava pobre Aciona aí Deixa eu entrar aí Não, vai no teu aí A guarda já tá aí É um carry destrax Eu sou de sua cor Vamos, Kevin Fecha a porta aí Não, quer a gente acampulir sim, né? Vai ajudar mais Vou tirar Não, não, precisa até lá Lá sai É, eu tiro Tranquilo Deixa eu só Mas não gostou, né? Não dá pra remover Deu uma espirradinha Talvez porque tenha sumido Deu uma espirradinha Fala Ah, pensa, pensa Eu vou dar uma cagada aqui No matagal Que eu tô Pô, meu Deus Nossa Podia fazer um carry desse aí pra mim, né? Ah, é? Tu podia ser menos Ô, gurizada Tu podia ser menos homossexual Com essa roupa aí, cara Tá todo no cabelo da roupa O Kevin parece o nosso Estilista Nosso estilista, né, cara? Aqui, ó Eu, eu, o bichão teló ali Faz um pra ti lá, Kevin Depois nós vamos Ô, gurizada Tem lá em qualquer lojinha tem isso aqui, homem É tipo malai, homem Qualquer Vendo Gododô essa roupa aqui, ó Ô, gurizada Vamos meter Vamos meter fogo dos carros aqui Enquanto os carros me Vocês lembram, né? Você não pega o cobertor? Olha o cobertorzão lá Não, não Não, pegar os carros Ô, ó Ô, Lucas Para de trocar a roupa Que dia esqui Minhas roupas Eu não tô conseguindo correr Para, Lucas Já me demito E tu explodo, né, cara? Que tu anda com um débito Comigo já O que vocês tão vão fazer? Eita, porra Ei, Kevin Eu te contei? O Lucas tá pegando minha prima Esse pão do cu Tira essa roupa aí Tava ouvindo aí Tava ouvindo Nem avisou? Não, nem me contou, né, cara? Tá, tira essa roupa Porque você descobri sozinho Caceta o caralho Me respeita, homi Já viu isso, Beto? Aí, ó Que desaforado O cara desaforado, né? Aí, você que me arrepia a punha Nossa Vai ficar parado E vai aparecer no mapa É bom que veio Pode ficar Não tem nada O importante é o balão Os tiros depois Dinheiro Não é pro Eu demito Oh, eu batei, Beto Não, eu tô de pé Oh, Beto Tá perdendo o carro Libera aí o curruma branco Filha da puta Eu vou ter comeu o cu Tu safagabundo agora Sai da frente, Beto Sai da... Não é pra passar por cima Sai da frente Beleza, não quero, não quero Que é, mano? Basta de chamar a gente de amor, cara Gente, não é amor Oh, matei o Beto Foi mal, Beto Não vai tragar fogo no meu carro Conta, cê quer deitar Oh, me passaram por cima Filha da puta Mata esse aí, Beto Desgraçado Passou por cima Gurizada, tem um vindo aí O Wendel Esse aí jogar no Palmeiras Deixa pra mim Primeiro, um bate meu Oh, Lucas Se mexe aí, né? Oh, se mexe Ó, já tá vindo dois Venha Gurizada, vamos Thunder Thunder Vamos lá Vamos ver se eles são perigosos mesmo Sai ver agora Não é melhor Olha, tá sozinho Não sei se tu percebeu Puta merda Abandonado Sai correndo aqui, homi Filha da puta Vou largar na perna Vamos tomar no cu de vocês Corre, meu coto Socorro Tem um por dentro aí Aquela mina, né? Eu ia matar, né? Mas roubaram Boa, gurizada Não, o importante é Abater Cara, deu um puta delay aqui Ele tá me acertando através da grama Ué, eles tão chegando Vou enxergar na esquina Ó, o outro é o MacGyver, né? Mataram ele Nossa, o MacGyver largou a coisa Não sei Não sei por que, meu Cara, passou por tudo Eu acertei o outro com a 45 Só dei um tiro Nossa, não sei como que meu Tá ligado, não foi nele Tá muito perto Pra trás, ó Pra trás de nós aí Ah, pau no cu desse Beto Vai se foder O cara não deixa Ó, o Kevin tá aqui É um quero, quero Um puleirado ali Ó, Kevin Outro lado E o Lucas Ô, Lucas Tá aí no meio aí, homi Ah, era meio Eu atirei Tirei primeiro Só que minha sniper não mata Só dá um danozinho Ah, sniper do Lucas Aquela falhada Cuidado, cara Tá aqui, ó Cuidado, sim Eu matei com o cara aqui Achei que tava com o Parkinson Tô sentindo que tremeu Começou a tremedeira aqui Eu pensei Cara, não tem o Parkinson Não tem o guri aqui Que mal Tá aqui, gurizada Nem é, viu Oxe, eu matei ele Por que não mostrou Que eu matei ele Matou? Mataram o Beto Me comeu Me comeu Me comeu Bonito Ô, Lucas Pula pra essas casinhas aqui Pera aí Eu matei de novo Por que não tá mostrando Que eu tô matando Tá mostrando que eu tô matando aí Tá Tá Aqui não tá mostrando pra mim Que eu tô matando Mostrou que eu matei dois agora Não foi? Matou, matou Eu matei um de bomba Agora o outro Dei de sniper bem no pote Mas não tá aparecendo Sim Ele tá aqui ainda Ó, Lucas Trepa no telhado Cuidado aí, Lucas Tô trocando Boa, Beto Isso aí, Lucas Não, mas nessa mancante É boa ficar no telhado Não, não Vale a pena Os caras metem um sniperzão Lá em cima Já é O cara me atoperou Os dois não tô operando Eu morri por aí Eu morrendo Eu não tô conseguindo Entrar dentro da mansão Tá, mas isso é um trabalho Difícil Isso é complicado Isso é que eu tô te segurando O grau Não tem o que falar Curso no Senai É, tem que fazer curso no Senai Senão o Beto faz um Senac no extensivo O Renan tá ali Roubando o carro Vou botar o carro Pra ele não poder subir Que que é isso Eu não vi o que aconteceu Eu tava atirando no carro Minha bala não tava Fio de bala E não tava aí nos tiros Cuidado, Wilson E aí meu cara subiu no carro Oxi Não entendi mais nada Esse aí é meu Cuidado, Wilson O que é o nome dela? A Lena Na verdade Tá nem pra avisar Ai O piazão tá aqui Mas ele tá perdidão aqui Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa eu ver que eu vou pular uma muro aqui Vou pegar ele cagando agora Deixa eu ver que eu vou pular uma muro aqui